A Premier League inglesa tá começando, vamos acompanhar as emoções da primeira rodada. É o Norbert City, contra... pode partir, tá com espaço. Goool! Que isso, que voleio que ele acertou! Vamos dar uma olhada de novo no lance? Foi um toque açucarado, encobrindo a marcação. E aí a finalização foi muito inteligente, de leve, de cavadinha, pra meter um golaço por cobertura.